Esse vídeo pode sim ser uma coisa séria, mas também pode ser uma trollagem, entendeu? Então não dá pra eu saber, eu vou explicar pra vocês a situação a partir de agora, bro Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo pra mim Aquela tossidinha de leve, né? Porque eu só não tossi, não sou eu Vou botar o bonézinho pra trás aqui, tudo no lado Pra você que não me conhece, eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pra você Pra você que não é inscrito aqui nesse canal, gente, vai aí e se inscreve, tá bom? Já estamos com mais de 5 milhões de inscritos, rumo a 6 milhões Mas se você não faz parte da família do Deb for Haters, bro, vai aí embaixo e se inscreve Pra gente bater 6 milhões de inscritos A gente não faz assim, tá com o dente todo sujo, né? Ó, olha o que eu falei, não escoviu os dentes hoje não Deixa eu ver se meu bapho tá bom Tá com um pouco de cheiro de gambá, assim, mas... Gente, há um tempinho atrás eu fui pros Estados Unidos, vocês viram, acompanharam E lá eu acabei passando um pouco de sufoco em relação ao inglês, entendeu? Porque eu não sei falar inglês muito bem E uma coisa que me salvou muito lá foi o aplicativo Eu vou deixar o primeiro link na descrição aqui pra vocês baixarem esse aplicativo Porque ele ajuda muito você que quer viajar pra algum lugar Ou você que quer melhorar o seu inglês O aplicativo é perfeito pra tudo que envolve inglês e você, sério E o aplicativo tem várias funções, entendeu? Tem muita coisa legal lá e hoje em dia ele conta com um dicionário Oxford Ó um nome chique, né? Oxford E também ele funciona com traduções offline Então, tipo, você não precisa estar no Wi-Fi ou no 3G, entendeu? Pra estar usando o aplicativo E também ele tem tradução por câmera e tradução por voz E, tipo, vários idiomas, entendeu, bro? Pra você utilizar tudo isso é só você baixar os pacotes que vai ter disponível lá, entendeu? Você vai entrando no aplicativo e vai vendo tudo direitinho Mano, ele lançou uma coisa que chama tradução mágica É, tipo, maravilhoso Salva vidas, bro E é muito fácil É só você ir lá nas configurações e deixar esse modo ativado Aí depois você pega essa lupinha, tá vendo? Essa lupinha você coloca em cima das coisas E ela traduz automaticamente pra você, bro Então é isso Clica no primeiro link da descrição e baixa agora, bro Agora Gente, é o seguinte Agora é umas 6h20, 6h30 da tarde Acabou de escurecer e por isso que eu comecei esse vídeo A Maria tá com uma amiga dela aqui em casa e tudo mais E elas estavam aqui de boa Até que a Maria chegou em mim e falou João, me dá dinheiro pra eu ir no mercado Quero comprar açaí, quero comprar salgadinho Comprar algumas coisas Eu peguei, dei o dinheiro pra Maria E ela foi com a amiga dela no mercado Porque todo mundo sabe que o mercado é aqui pertinho de casa Só que Elas foram no mercado Beleza, tudo deb for haters, bro Escureceu Eu tô ligando pra Maria E a Maria não me atende Tá dando caixa postal Aí que tá Pode ser algo perigoso? Elas se perderam Não se perderam, elas não se perderam, né? Porque minha irmã não é idiota ao ponto Se perdendo pro mercado Porque o mercado é aqui do ladinho, né? Coisinha perto Elas podem ter ido pra outro lugar Elas podem ter pegado meu dinheiro E tomado açaí Que o açaí não é pra lá O açaí é pra lá pra cima E tão lá sentada na pracinha tomando açaí E o celular da Maria acabou descarregando E eu não consigo falar com ela Eu também não tenho o número do celular da amiga da Maria Então eu não consigo me comunicar com ela Também pode ser uma trollagem delas comigo Eu acho isso bem provável E por isso que eu comecei a gravar pra vocês Ontem à noite eu ouvi a Maria meio que falando Que tava querendo me trollar Que ela tava pensando em fazer uma trollagem comigo Eu ouvi ela falando isso com a minha mãe Entendeu? Eu ouvi de fundinho aqui e falei Ah, a Maria quer me trollar essa perguntinha, bro Então pode ser que ela tenha ido com a amiga dela pro mercado E esteja gravando com o celular dela lá Ela me trollando Então se ela tiver me trollando A gente vai dar a volta por cima E vai trollar ela, bro Mas também pode não ser nenhuma trollagem, né? E ela, sei lá, ter se perdido Não sei Então acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer É ligar pro celular da Maria, né? Eu já liguei várias vezes Não deu nada Mas eu vou ligar aqui na frente de vocês Só pra vocês verem E depois a gente vai no mercado Procura ela, tá? Caso a gente não ache a Maria Ferrou Mas eu tenho boas Com um bom pressentimento aqui, sabe? Se fosse alguma coisa ruim Eu tenho certeza que eu ia estar com um mau pressentimento Porque eu sinto essas coisas Ou não, né? Agora eu tô falando com vocês aqui Eu tô ficando meio preocupado Eu juro Eu tava muito suave Tinha certeza absoluta que era trollar Aí eu comecei a gravar E agora eu tô pensando que pode Ai, meu Deus Não, não aconteceu nada demais com a minha irmã não E nem com a amiga dela Pelo amor de Deus Obrigado, Deus Amém? Amém Amém, amém Tudo certo Ó, vem aqui em Maria Anderson E liga Dá tipo como se tivesse descarregado o celular mesmo Viu, né? Não, não quero ser tarifado não Pelo amor de Deus Eu já liguei várias vezes por aqui Já liguei no WhatsApp Agora eu tô ligando até no normal Nem no WhatsApp E fica nessa, entendeu? Então provavelmente o celular dela descarregou Ou ela colocou o celular no modo avião E tá gravando lá e tá me trolando Então a gente nunca sabe o que pode estar acontecendo aqui nessa vida A minha mãe já chegou do pet shop dela Minha mãe tá aí embaixo Eu ia avisar pra minha mãe disso, entendeu? Sobre a Maria tá lá no mercado e tudo mais E até então ela acha que a Maria tá comigo aqui em cima Mas antes de deixar minha mãe preocupada Eu vou lá no mercado Dar uma averiguada Eu também vou passar ali no açaí Primeiro eu vou passar no açaí Pra ver se a Maria tá lá E do açaí eu vou pro mercado Porque caso ela esteja no açaí Ela simplesmente pegou meu dinheiro Me enganou Falou que ia no mercado e foi tomar açaí Eu confesso que isso é muito a cara da Maria dela se fazer Juro Porque ela ama açaí aquela menina Então é isso, gente Acabou de escurecer E é o seguinte O mercado é indo pra lá Mas é que pertinho é só ir reto E o açaí é indo pra lá Também é pertinho, é só ir reto Eu vou fazer o quê? Eu vou no açaí Passar lá pra ver se elas estão na praça Comendo açaí Dou a volta Caso elas não estejam lá E vou no mercado, entendeu? Eu acho que no açaí Elas não iriam estar Porque senão a Maria ia falar Ah, João, me dá dinheiro pra eu comer açaí Como ela falou Me dá dinheiro pra eu ir no mercado Hoje é feriado e tudo mais Ela pode ter pegado dinheiro Pra ir no mercado comprar salgadinho Fazer essas coisas E depois ficar em casa assistindo Netflix Gente, eu tô aqui na frente do açaí Que era o lugar onde elas podiam estar, né? Caso elas viessem tomar açaí E eu tô olhando ali Tem um pessoalzinho sentado comendo açaí Mas elas não estão ali Então o melhor que a gente tem a fazer É a gente ir no mercado mesmo Deixa eu só olhar direitinho, né? Porque vai que... É Não tem ninguém aqui, não Mas tão me mandando mensagem Vai que é a Maria, né? Ai, meu Deus, não consigo... Ai, calma, calma Não vou lá É a Amandinha e o Fael Mandando mensagem Tá bom, vamos no mercado mesmo Gente, eu acabei de chegar no mercado Eu avisei minha mãe já também Eu esqueci de avisar pra vocês Que eu avisei minha mãe Então minha mãe sabe do que tá acontecendo E eu vim aqui no mercado Pra buscar a Maria, né? Meu carro tá desligado Tá desligado meu carro Porque vai que eu tô aqui Procurando a Maria que nem um idiota E a Maria chega lá em casa Com a amiga dela E eu fico aqui Procurando ela E ela tá lá em casa No caso, ela chega lá em casa Minha mãe já vai me ligar na hora E vai falar onde que ela tava Sei lá A questão é Ela veio no mercado Eu não olhei dentro do mercado O óbvio é que ela esteja dentro do mercado Só que a preocupação É que ela tá demorando demais Escureceu Tá escuro Então é perigoso ela andar na rua Então eu acho que ela me ligaria Pra eu vir buscar ela Apesar que o solar dela tá descarregado Não sei, gente Vamos lá dentro do mercado Dar uma olhada Vou perguntar lá pra algum segurança Pra alguém Se alguém viu duas menininhas loirinhas É isso Mas eu acho que elas podem estar dentro do mercado aí Fazendo bagunça Tá comprando um monte de coisa Sei lá Pensando bem aqui, gente Eu dei uma nota de 100 reais pra Maria Você acredita nisso? Eu dei 100 reais Pode ser que ela esteja gastando meus 100 reais aí no mercado Agora eu fiquei um pouco triste Ai, meu Deus Deixa eu ir lá ver logo Mas melhor ela gastando meus 100 reais Do que minha irmã desaparecida, tá? Pelo amor de Deus Maria, pode gastar meus 100 reais Só não some A coisa boa é que o mercado é pertinho da minha casa A coisa ruim é que esse mercado não é pequeno É um mercado grande Então se ela estiver andando por aí Já vai ser difícil eu procurar ela lá dentro Tô com um bom pressentimento Que vai dar tudo certo Que ela tá dentro do mercado Vou chegar aqui dentro do mercado Vou olhar Vou encontrar ela Vou brigar com ela sim Porque ela saiu de casa com o celular descarregado E a gente já falou pra isso nunca acontecer E a gente nunca deixa ela vir sozinha no mercado A gente só deixou porque ela tava com a amiguinha dela A amiga dela é mais velha E elas Ah, a gente vai a pé mesmo Tá de boa E tudo mais E aí eu deixei ela vir a pé Mas nunca mais vai acontecer Porque eu sou um irmão preocupado Eu juro que eu tô preocupado Mano, o pior é que eu já dei a verdadeira volta no mercado Eu não tô gravando muito Porque o cara pode me expulsar do mercado por estar gravando E eu não acho elas não E o mercado tá bem vazio Bem vazio mesmo Oi Oi Então é isso, gente Eu vou dar mais uma procurada aqui Já vim na praça de alimentação Onde a galera come Não tem ninguém Tô olhando aqui que nem idiota E não acho elas E ó, só pra vocês terem uma noção de qual o mercado tá vazio 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 Tá bem vazio Aqui não tá vazio, tem uma pessoa Então isso fica me deixando um pouco preocupado agora Cheguei aqui bem tranquilo E agora eu já tô... Real preocupado Mas eu vou dar mais uma volta por aqui Eu não vou ficar gravando tanto dentro do mercado Porque pode ser que eles me expulsam e tudo mais E na hora que eu sair Eu vou perguntar pro guardinha que fica ali na frente Se ele viu duas meninas juntas e tudo mais Se elas saíram a pé Se elas não sei o que Alguma coisa assim, entendeu? Agora literalmente eu já andei o mercado inteiro duas vezes Eu tô andando até rápido Por isso que eu não tô nem gravando pra vocês Tipo, sabe aqui ó Andando a milhão E não acho Já passei a aula de doce Já passei todas as aulas do mercado O mercado é grande Mas mesmo assim Eu tô andando rápido, entendeu? Eu consegui andar tudo Então agora eu vou passar ali Eu acho que no mercado elas vieram Só que eu vou passar ali pra ver quanto tempo que elas foram embora Porque dentro do mercado elas não estão Perguntar pro cara Eu não vou gravar porque se eu gravar o cara A gente não tá gravando porque Isso aqui é segurança Segurança de mercado eles me odeiam, julho Então eu vou desligar aqui Já tô chegando aqui na entrada do mercado pra perguntar E já volto explicando pra vocês Quanto tempo que elas saíam do mercado E pior que eu não sei pra onde elas foram Porque se elas foram pra cá De alguma amiga delas Ah, mas a Maria me avisaria, entendeu? Eu acho que a Maria não faria isso Mas já tô chegando aqui Vou até baixar a câmera e já falo pra vocês Eu acabei de perguntar pro cara ali Falei, moça, você viu duas meninas tal Dois, assim, baixinha Uma dessa altura, uma dessa altura Tudo mais Ele olhou pra mim e falou Ah, tem umas meninas que estão ali faz tempo Já faz uns 30 minutos que elas estão ali Eu já conversei com elas E eu vim agramar Eu quero matar Elas Matar Quero matar Calma Deixa eu explicar a situação Mano, eu cheguei pro cara Só que na entrada do mercado Cheguei no cara e falei Ele só olhou pra mim e falou Não é aquelas duas que estão ali não Aí eu olhei de longe Vou mostrar a visão que eu tive delas na hora Eu olhei e vi isso aqui, ó Cheguei As duas donzelas assim A Maria tomando o negócio dela A compra feita Olha as mensagens Não dá pra ver, mas tá bom Oi, o celular da Maria descarregou A gente tá aqui fora no banco Vocês mandam Eu mandei matar no banco Mano, quero matar ela Seu celular tá descarregado Ah, o celular da Maria tá descarregado, não tá? Tá Há muito tempo tá descarregado Que eu tô ligando faz tempo Meia hora, mais sentada Meu Deus do céu Eu quero matar ela Matar, matar, matar Eu vou explicar o que aconteceu Elas já me falaram aqui Vou sentar e vou explicar pra vocês Elas vieram pro mercado Tava claro Aí chegaram no mercado Ficou escuro Aí elas falaram Vamos ligar pro João Que o João vem buscar a gente Só que Quem tem o número do João? A Maria E o meu celular veio com 12% E eu fiquei mexendo e descarregou Tá Maria tinha meu número e descarregou A Joyce tem bateria no celular Mas o que adianta Ela ter bateria e não ter meu número? Então não tinha como ela me ligar Ela ficou mandando mensagem no Instagram Só que no Instagram é muito difícil de ver E eu acabei não vendo as mensagens Que ela mandou no Instagram Falando que tinha acabado a bateria Mas e se eu não E se eu durmo? Quem é? Vocês iam ficar aqui pra sempre? Talvez Talvez Ou até amanhã Até clarear Vocês iam embora Não ia amar porque eu ia perder a prova Olha a Maria só pensa nisso Ela só pensa em perder prova Mano meu coração Tipo assim Eu achei que vocês tinham aí Sei lá Tomar açaí E estavam demorando Aí depois eu achei Elas tão enrolando dentro do mercado Só que quando eu entrei no mercado Procurei vocês Não achei Aí eu comecei a ficar preocupado Eu comecei a falar Meu Deus Cadê? Sumiram mesmo Aí eu olho Tem duas de abrigada aqui Comendo as compras já Elas mal terminaram as compras Eu tava comendo já Meu Deus Mano Pelo menos achou Pelo menos achou Pelo menos achou Pelo menos deu tudo certo Não mas você A Maria tomou um susto agora O cachorro quase Não mas vocês enrolaram no mercado Assim? Não Enrolaram sim Porque senão elas iam conseguir ir embora Na hora que estivesse claro Elas ficaram enrolando Agora que é umas 5 e meia Tá indo aonde Maria? Tá indo se pesar né A Maria ela é mó complexada Com o negócio de se pesar Toda vez que ela vem aqui no mercado Ela se pesa Olha ela indo lá Foi me gerente na mão Vai dar muita diferença Olha ela lá gente Olha ela voltando Olha ela voltando Olha ela voltando Achando que engordou Maria Mas não deu pra se pesar assim Você se pesou com o refrigerante Não Foi sim Ê burro Mas tá o mesmo peso que eu pesei Então você tá mais leve Você emagreceu Mas tá o mesmo peso Que eu pesei Eu com o peso atrás Então você emagreceu Porque o refrigerante pesa sim Tá doido O refrigerante pesa Mais de 1kg Então tem problema Mas então é isso gente Tá tudo bem Encontrei as duas Queria matar elas Queria matar elas Matei elas Não matei porque eu só Fez sua boa Só que a gente tava com frio e medo É Não Aqui vocês vão ficar no funcionamento Eu falei moça Onde eu vou ficar esperando alguém Aí ele falou assim Ah tem que estar ali no banco Eu fiquei tá bom Aí ficaram lá Só que o legal É que elas ficaram me esperando Sem saber que eu ia vir Ah não Mas vocês foram espertas Porque uma hora eu A minha mãe Eu ia atrás de vocês E se o último lugar Que elas vieram Foi no mercado A gente ia vir no mercado Verdade Faz sentido Meu Deus do céu Quase que eu morri do coração Nossa senhora O reflexo do carro Aí eu olhei pro reflexo Eu me vi Eu achei que tinha alguém Vendo do meu carro Eu achei que era uma arma A câmera Ai meu Deus Gente esse dia aqui Tá muito brisado Que vocês compraram Que eu não sei Vamos mostrar as compras Aqui pelo menos Vai Sigerante Só besteira Sigerante O pêssego eu vou comer Tá bom Água de coco Chocolate Tá salgadinho É chá verde Pra você Já tá vendo Tá vendo Maria mas eu dei 100 reais Isso aí não deu 100 reais não Então Tem alguma coisa Deixar errada Essa matemática Aí não tá batendo não A gente gastou pouco Ah sim Dei 100 reais pra Maria Ela comprou dois salgadinhos Dois chocolates No refri Ou esse mercado Tá muito caro Ou essa matemática Não tá batendo não Mas é isso gente Esse foi o vídeo Ainda bem que deu tudo certo Debi for Haters Tamo junto Valeu Faz o Debi for Haters Aí de trás Debi bro Agora vamos embora Comer as compras delas E ficar se perguntando 100 reais Dois chocolates Tá errado Mas tá bom É nóis Tamo junto Valeu Falou Debi bro Até o próximo vídeo Todo dia tem vídeo novo No canal agora Às 6h30 Então não perde Coloca o relato pra despertar 6h30 Vídeo novo Tá bom Beijão Tamo junto Debi bro Tchau 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 Tchau